O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando A décima sexta semana do tempo comum, nessa quarta-feira. E a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Êxodo, continua nos mostrando a saga do povo de Israel. Toda essa história do povo de Israel. E é interessante, meus santos, o quanto nós somos parecidos, aquilo que existe de ruim. O quanto nós somos parecidos com o povo da antiga aliança. Veja aqui, o povo saiu da casa da escravidão, saiu do Egito. Deus, portentosamente, Deus libertou Israel de uma maneira inequívoca. Não tinha como ficar dúvidas, de que ali tinha sido uma intervenção miraculosa. Uma intervenção de Deus. Não foi uma saída qualquer. Pois bem, o povo sai. Deus abriu o mar vermelho, fazendo duas colunas, uma à direita e outra à esquerda. O povo passa a pé enxuto. E os egípcios, quando vêm perseguindo Israel, as águas voltam ao seu leito, fazendo-os morrer. E eles atravessam em segurança. Pois bem, diz então, que dois meses depois, diz sim. Não, isso aqui é importante. E aí, eles atravessaram o mar. E o temor de Deus, estava no coração deles. E eles disseram, nós vamos obedecer a Deus e ao seu servo Moisés. Pois bem, não durou muito. Essa piedade. Esse fervor. Dois meses depois, olha aqui a situação. Toda a comunidade dos filhos de Israel, partiu de Elim. E chegou ao deserto de Sim. Entre Elim e o Sinai. No dia 15 do segundo mês, da saída do Egito. Então, apenas dois meses depois. Quando eles tinham atravessado o mar. Diz que começou a faltar alimento. E na primeira provação, eles começam a maldizer a Deus. Na primeira dificuldade, aquele fervor esfria. Aquela decisão de seguir a Deus e de servir a Deus, já começa a balançar. E eles começam a dizer, era melhor que nós nunca tivéssemos saído do Egito. Isto é, era melhor que nós continuássemos na casa da servidão. Na casa da escravidão. Porque pelo menos lá, nós tínhamos as panelas de carne e as cebolas. Aqui, meus irmãos, nós podemos imaginar o quanto isso feriu o coração de Deus. Que imagine, uma pessoa, quanto mais amorosa for uma pessoa. De alguma maneira, mais sensível ela se torna a nós. Ora, se eu recebo uma ofensa de um desconhecido. Tá bom, eu sinto. Mas, vamos pra frente. Mas se eu recebo uma ofensa de uma pessoa a quem eu amo. De uma pessoa amada por mim. Aquela ofensa dói. Diz a palavra de Deus. Até o amigo em que eu mais confiava. Levantou o calcanhar para mim. Então, quando a ofensa vem de uma pessoa amada. Ela é diferente. Se uma pessoa estranha. Desconfia de mim. Se eu. Imagine. Vou viajar. E estou ali no aeroporto. E o segurança olhou para mim. Achou que eu tinha cara de ladrão. E resolveu me revistar. Ok. Tá bom. Eu vou ficar meio constrangido, né? De ser revistado. E passando o pi, 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 pi. Para ver se eu tenho algum metal. Mas. Mas se eu vou a casa de um amigo. Para jantar. E quando termina o jantar. Ele olha para mim. Diz. Ele roubou alguma coisa aqui de casa. E começa a me revistar. Eu vou me sentir profundamente ofendido. Porque. É meu amigo. É uma família amiga. E eles me revistaram na saída. Pois bem. Meus irmãos. Ninguém. Nos ama. Mais do que Deus. E quando nós desconfiamos. De Deus. Nós não podemos imaginar. A dor que nós lhe causamos. Porque também. De alguma maneira. E é sempre difícil. Isso falar. A respeito de Deus. Porque Deus é onipotente. Mas quando nós amamos alguém. De alguma maneira. Nós nos tornamos vulneráveis. A aquela pessoa amada. Pois bem. Então aqui nós podemos imaginar. A dor causada. Por Israel. Por Israel. Ao coração de Deus. Quando dois meses apenas. Após. Toda aquela manifestação. Do cuidado de Deus. Israel começa a desconfiar. Do Senhor. Diz aqui. Vamos lá. A comunidade dos filhos de Israel. Pôs-se a murmurar. Contra Deus e Arão. Quando na verdade. A murmuração. Era contra. Desculpe. Contra Moisés e Arão. Quando na verdade. A murmuração. Era contra Deus. Dizendo. Quem dera que tivéssemos morrido. Pela mão do Senhor no Egito. Quando nos sentávamos. Junto às panelas de carne. E comíamos pão com fartura. Porque nos trouxeste. A este deserto. Para matar de fome. A toda essa gente. Isto é. Mas não foi Moisés. Quem tirou o povo do Egito. Foi Deus. E até disso. Eles se esqueceram. Meus irmãos. Não há como então. Fazer. Essa leitura. E não aplicá-la. A nós. Esta é a finalidade. Não é apenas olhar para Israel. E ver. Nossa. Que feio. Mas olhar para a nossa vida. E. Pedir a Deus a graça. De que nós não caiamos também. Nesta situação. Isto é. Quando a aprovação. Bater a porta. Da nossa vida. Que nós respondamos a Deus. Com amor. Que nós respondamos a Deus. Com louvor. Que nós. Que nós digamos. Mesmo que sem afeto. Mesmo que sem sentimento. Mas na fé. Mas na fé. Meu Deus. Eu não compreendo. Esta aprovação. Este sofrimento. Mas eu não duvido. Do teu amor. Meu Deus. Está tão difícil. Ver a tua mão. Em tudo isso. Mas eu creio. Senhor. Que nenhuma folha. Cai da árvore. Sem o teu consentimento. E eu creio. Senhor. Que tu estás. À frente. De tudo isso. Que a tua providência. Não me abandonou. E aí. Meus irmãos. Nós podemos imaginar. A alegria. Que nós damos. Ao coração de Deus. Isto é. Ele não duvidou. De mim. Ela não duvidou. Do meu amor. Porque. Que Deus. Permitiu. Aprovação. Na vida. De Santa Rita de Cássia. Porque. Que Deus. Permitiu. Aprovação. Na vida. De Santa Gema Galgani. Porque. Que Deus. Permitiu. Aprovação. Na vida. De Padre Pio. E de Curadás. Como é que. Porque. Que Deus. Permitiu. Aprovação. Na vida. De todos os santos. Porque. Que Deus. Permite. Aprovação. Na nossa vida. Para que nós. Cresçamos na fé. Para que. nós cresçamos no amor, para que nós nos unamos mais a Deus, Deus não nos tenta, Deus pode até nos provar, ou permitir a tentação, a provação, mas Deus não faz, porque aqui nós precisamos distinguir, a tentação tem como finalidade me levar ao inferno, a tentação tem como finalidade me fazer cair, a provação tem como finalidade me fazer crescer no amor, a provação tem como finalidade me fazer crescer na virtude, a provação tem como finalidade de me levar para o céu, e é por isso que Deus pode nos provar, e pode permitir a provação, para que nós também, a provação, e isso é uma virtude, tem como finalidade também, fazer com que nós nos conheçamos, e vejamos que somos pó, e sejamos mais humildes, e sejamos mais misericordiosos com os outros, e sejamos mais fiéis a oração, porque ora, se eu vejo que sou pó, se na provação, eu vejo que eu vacilei, que eu tremi, eu vejo que eu sou barro, que eu sou pó, e isso fará com que eu leve, mas a sério, a minha vida de oração, porque eu sei, e eu aprendi na prática, de que sem Deus, eu não posso nada, percebe aqui? Crescer nesta consciência da dependência de Deus, então a provação também vem, para que eu aprenda, de que eu necessito de Deus, todos os dias, por isso que nós rezamos, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, a graça, de cada dia, nos dai hoje, e até interessante, que Deus diz assim, que eles iriam pegar, o povo sairá, o povo sairá, então o povo pecou, o povo desconfiou de Deus, o povo chegou mesmo, na murmuração a dizer, era melhor que nós tivéssemos morrido lá, porque lá pelo menos nós tínhamos carne, e nós tínhamos pão, em outras passagens, nós tínhamos as cebolas do Egito, Deus disse, não está bom, Deus dá a carne, as codornizes, Deus dá o pão, e que eles vão recolher, a cada dia, não é que eles vão pegar pão, para uma semana inteira, mas diz assim, eu farei chover pão, para vós, pão do céu, o povo sairá diariamente, e só recolherá a porção de cada dia, porquê? Para que o povo, não se esquecesse, de que depende de Deus, meus irmãos, isso parece óbvio, mas não é, isso pode ficar, muito claro, na teoria, mas na prática da vida, você se esquece, e quando é que eu me esqueço, de que eu preciso recolher a cada dia, o pão, quando é que eu me esqueço, de que eu dependo de Deus, mais do que eu dependo do ar, para respirar? Quando eu abandono a oração, ou quando eu rezo de qualquer maneira, porque eu estou me esquecendo, de que eu necessito, de que eu necessito, de Deus, a cada dia, São Tiago, na sua carta, no capítulo 1º, nos versículos 2º, 3º, do 2º ao 3º, e no versículo 12, São Tiago diz assim, considerai, que é uma suma alegria, meus irmãos, quando passais, por diversas provações, ora, ou São Tiago, é um masoquista, ou existe, algo muito bom, que Deus nos concede, na provação, de modo que, ao invés de nós, murmurarmos, como fez Israel, nós devemos, dobrar os joelhos, e louvar, e lembremos-nos, o louvor, não depende do afeto, o louvor, não depende do sentimento, você pode louvar a Deus, sem sentir, nada, mas dizer Senhor, eu te louvo, por este sofrimento, e as lágrimas descendo, e os sentimentos se revoltando, porque a carne, não gosta de sofrer, e você, humanamente, se contorcendo, interiormente, e você dizendo, Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, eu te amo, por todas estas provações, porque o Senhor, tirará, algo grande, de tudo isso, porque o Senhor, me dará a graça, de amá-lo mais, de aprender, a esperar mais, em vós, em Ti, então, eu te amo Senhor, eu te louvo, eu te peço apenas, a graça, de crescer na fé, de não, me revoltar, e não, me escandalizar contigo, embora Senhor, eu não esteja, compreendendo, o porquê, desta provação, pois bem, continua São Tiago, sabendo que, a provação, produz a paciência, isto é, eu aprendo, a esperar em Deus, espera, e tem coragem, espera no Senhor, e tem coragem, espera no Senhor, então, uma pessoa impaciente, é uma pessoa orgulhosa, ela quer tudo, na hora dela, e a criatura, tem que aprender, de que Ele não é Senhor, Ele é servo, então Senhor, as coisas serão, no Teu tempo, e eu espero Senhor, às vezes espero chorando, às vezes, os mais virtuosos, podem até esperar sorrindo, mas não esperarei maldizendo, então, a provação, me ensina, a paciência, e a paciência, faz com que, eu me torne mais, perfeito, e íntegro, diz aqui, São Tiago, e no versículo 12, estou aqui lendo, Tiago, capítulo 1º, 2º, versículo 2º e 3º, agora versículo 12, feliz, pois o homem, que suporta a provação, feliz, pois o homem, que sabe sofrer, que sabe ser provado, porque depois de sofrer a provação, receberá, a coroa da vida, que Deus prometeu, aos que o amam, meus irmãos, que nós então, hoje, nesta missa votiva, ao nosso Pai São José, peçamos a São José, ele, que soube sofrer, com paciência, e virtude, ele, em quem o sofrimento, nele, fez crescer a fé, que ele interceda por nós, para que nós também, aprendamos, aprendamos, a sofrer, crescendo na fé, e nunca murmurando, contra Deus, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. O Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. O Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado.